Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o Mike Carrillo do NBA 2K19, o primeiro jogo, a nossa estreia com o Utah Jazz. Conferência Oeste, vocês sabem, pedreira atrás de pedreira, vamos começar aqui o nosso caminho, a nossa caminhada para os playoffs contra o Golden State, vocês sabem né cara, Conferência Oeste, que tem times como São Antônio, Houston, Portland, o próprio Lakers né, cara, é só time forte, só pedrada, só pedrada aqui na conferência. Então não pensem em vocês, que vai ser um caminho fácil não, por eu ter escolhido o Utah né, eu ainda não sou titular aqui no Utah, esse foi o segundo jogo da temporada, eu joguei o primeiro para conhecer o time, e vamos jogar já no segundo jogo da temporada contra o Golden State cara. Tá aí, Demarcus Cousins com 33 pontos, ele fez então 33 pontos no primeiro jogo da temporada do Golden State, tá aí o Gobert, o nosso Defensive Player do ano né cara, o jogador defensivo do ano, jogando pelo meu time, vai ser uma dupla e tanto aí que vou fazer com ele com certeza. Então a bola vai subir, e vamos, já estou em quadro aqui, marcando o menino Stephen Curry, olha o cara, olha o cara, é foda, bom vamos lá, vamos tentar fazer aqui um isolation, isolation aqui contra o Stephen Curry, lembrar vocês que eu não tenho beds abertas ainda né, só aquelas que eu mostrei para vocês, vai. Ah não, vem isso Crowder, 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 eu vou, eu vou, olha, deu o release, green, tá bom, então assim, com o tempo eu vou evoluindo né, essa é a segunda da temporada, e tudo que eu tenho aberto foi que eu abri no prelídeo. Meu Deus do céu, que jogada do menino Will, ele já chegou chamando a responsa, ó, partindo para dentro da marcação. O Stephen Curry, soltou ali, com o Looney, marcar o Stephen Curry não é uma tarefa fácil, Duran, meu Deus, é impossível marcar. Segura, vem, vem Crowder, vem Crowder. O cara não cai mano, olha isso, a marcação ainda está muito boa. Fazer aqui no, ó, low post aqui ó, já fui. Acabou, deixa bem, boa, boa, seis pontinhos aí para o menino Will. Jogo equilibrado, finalzinho no primeiro quarto, vou achar o Crowder aqui ó, vai. Boa, boa garoto, é a primeira assistência aí do menino. 26 a 25, conseguindo manter o time no placar, 100% do fio de gol. Segura. Lembra que essa classe aqui que eu fiz, apesar de ser chute creator com slash, né, driving finish, ele também tem um call break. Olha o giro, meu Deus, que jogadinha, que jogadinha. Vem, 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 vem. Vem. Isso. Já fui. Que bolinha, que bolinha na média distância. Concentrar aqui porque a gente está na frente do placar, depois que eu entrei consegui botar o time na frente. Uh. Calma. Passa. Voa. Oh. A primeira ali, up, dele. Nessa classe ele não só passa para a ponte aérea, como ele também recebe, né, cara. E também vai ser uma coisa aí, um diferencial para o garoto. Rebote. Boa, vambora. Isso. Bem, Crowder. Picado nele. And1. Nossa, vocês têm a falta. 10 pontos para o menino Will aí. Três rebotes e três assistências. Começou nada mal aqui. Consegui botar uma vantagem muito boa desde que eu entrei. O time virou o placar e a gente conseguiu entrar. Pegar uma vantagem. Ah, não. Kevin Durant. Kevin Durant com o takeover. Aí é complicado. Aí. Aí não tem como. Não tem como. Realmente não tem como. 40 a 35. Timeout. Ginn Snyder e nosso treinador pediu tempo. Segura. Causa de marcado. Bola nele. Gobert. Calma, Gobert. Calma, Gobert. Bola dentro. Crowder. Eu vou dentro, hein. Crowder. Calma, segura. Corre. Donovan Mitchell. Levanta pra mim. Oh! Showtime. A primeira corrupção ali do Donovan Mitchell. Com o menino Will. Spider. Olha que bola. Oh, oh, oh. Marcação. Ai, quase que roubou. Olha o Gobert com o Cousins. Olha o Gobert. Isso mostra você, Gobert. Gobert. Ah, pulou certinho, velho. Porra. Bom, tô no banco. Vamos ver como é que vai ser na minha volta. Espero que não tenha vontade muito alta. Dá pra buscar. Vambora, vambora, vambora. Vamos trabalhar, Mitchell. Mitchell. Boa, Gobert. Boa, Gobert. Boa, Gobert. O verso defensivo. Vou deixar os caras abrirem uma vantagem, não. 13 pontinhos pra ele no Will, hein. Pega. Ah. Vambora, vambora, vambora. Desanima não, time. Eu ainda não tô tendo muito tempo de jogar com o Donovan Mitchell, né. Com os caras titulares. Então, assim, é aquilo que vocês já sabem que eu reclamava no Indiana. Mitchell. Parede ali do Crowder. Vou chamar a jogada aqui, ó. Por cima do... Ah. Vem. Isso. Boa. Bola pra três pontos. Sorry. Bola no Mitchell. Mitchell. Calma, Mitchell. Eu vou dentro de novo. Levando pra mim. Meu Deus. Showtime. Que dupla. Donovan Mitchell. E o Will Smith Jr. Que bola. Mano, imagina quando eu for titular com o Donovan Mitchell, velho. Que dupla que vai ser. Bela bola. Greenlight. Pra três. Opa. Pirulito roubado. Acelera, isso. Mitchell. Ele não veio, ele não veio, ele não veio. Vai ter que ir dentro. Ele não veio. Felizmente ele não veio. Eu ia levantar pra ele. Ele não veio. Vambora, vambora. A dupla botou fogo no jogo, hein. Voltamos pro jogo. No placar. Já tô ali com o takeover. Opa. Pirulito roubado. Cadê agora? Vem, Mitchell. Vem, Gobert. Showtime. Rudy Gobert. Showtime, hein. Utah. O Mitchell, mano. O Mitchell, ele não tá vindo, tá ligado? Ainda não tá com aquele entrosamento. Calma, vai chegar o entrosamento. Olha o pato possível do Stephen Curry, ó. Gobert. Olha aí. Vamos roubar. Não, calma, calma. Sai, sai. Não. Meu Deus, que jogada do Curry, mano. Pega, Gobert. Isso, é isso que eu quero ver. Vambora, acelera. É isso, vamos dentro. Vem, Mitchell. Vai, picada nele. Donovan Mitchell. Não foi indo antes aí, não? Que dupla, vai surgindo. Eu tô sonhando aqui já, velho. Nossa, que passe horroroso. Calma, calma. Calma, Curry. Já fui. Vou forçar, eu vou forçar. Eu vou forçar, porque é a especialidade do moleque, a infiltração. 25 pontos aí pro garoto. 5 assistências e 5 rebotes no seu primeiro jogo aqui no canal. Durant. Ah, mano, tá impossível marcar o Durant, mano. Durant tá impossível hoje. Opa! Greenlight. Mas vai cair, né? Curry. Olha o Durant. Meu Deus, Durant na transição. Vambora. Ah, mano. Tô horroroso no lance livre, velho. Horroroso. Olha isso. Boa. Pelo menos não deixou o cara fazer a cesta, né? Bom, toma no jogo ainda. Eu acho que eu devo ir pro banco agora, né? Não sei. Bom. Ah, voltei só no final do jogo. 110 a 106. Dá pra buscar. Faltou no minuto. 28 pontos pro menino Will. Vambora, vambora. 110 a 107. Não, nem levantei o braço. Boa, não caiu. Ah, não pegaram o rebote. Vocês são brincantes. Ah, vocês são brincantes, mano. Não é possível. 112 a 107. E que Rubio? Rubio? Levanta, Rubio. Não. Deu certo. Deu certo. É que eu não consegui passar do cara ali, mano. Tá bom. Ih, Green Light. Não deixaram sozinho, fio. Aí já sabe o que que acontece, né? Acabou, né? Acabou. 116 a 112. Resultado do primeiro jogo aí contra o Golden State, mano. Vai ser demais essa carreira, velho. Porque no Oeste, o desafio é muito maior. Vocês sabem, né, cara? Os times do Oeste são muito fortes. E vai ser jogo bom atrás de jogo bom. E aqui, o time do Utah, eu acho que eu consigo aí ter um time competitivo. E não é um time tão apelão assim. É um time competitivo pra chegar aos playoffs. Manos, e também outra coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Eu vou acelerar essa carreira, tá, galera? Não é acelerar assim. Vocês vão ver só daqui a, sei lá, 10, 15 jogos. Eu vou jogar um jogo. E aí eu vou jogar uns 5 jogos sem gravar e vou postar só os highlights pra vocês, beleza? Mais pra frente vocês vão ver como é que é. Mas não esqueçam de fazer avaliação, valeu? Fui!